Foi na PR-182, em Realeza, no trevo de acesso a Santa Isabel do Oeste, perto das 11 horas da manhã da quarta-feira. Envolveu esse carro da Secretaria Municipal de Saúde de Capanema, essa picape com placas de dois vizinhos e esse carro de ampere. No carro de Capanema estavam sete pessoas. Quatro sofreram ferimentos médios e graves e foram encaminhados a hospitais de Realeza e Francisco Beltrão. Um dos ocupantes, identificado como Lúcio José Apolinário, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O secretário de Saúde de Capanema acompanhou os trabalhos das equipes no lugar. Ele contou que o carro retornava à cidade levando pacientes que fazem hemodiálise em Francisco Beltrão. Essa rotina é segunda, quarta e sexta-feira. Os pacientes saem três e meia da manhã de Capanema, toda segunda e toda quarta, toda sexta, vão a Francisco Beltrão. Onde é a hemodiálise? Onde é que é feito? É feita a filtraje do sangue, é feita toda essa filtraje do sangue. Depois eles retornam para o município. Então é sagrado, toda segunda, quarta e sexta-feira esses pacientes estão na estrada. Peritos estiveram no lugar e agora vão apurar as causas do acidente. De acordo com o que contou o motorista dessa carreta, ele manobrava para acessar Santa Isabel no trevo, quando o motorista do carro da saúde perdeu o controle da direção, capotou e atingiu os dois carros que vinham no sentido contrário. Quando eu botei o bico da minha carreta para entrar aí para o lado de Santa Isabel, veio aquele carro de cima para baixo, do nada apareceu, né? Em alta velocidade e acabou perdendo o controle e seguiu batendo para trás de mim. O corpo de Lúcio, que acompanhava o filho na hemodiálise, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A rodovia operou em meia pista e ficou interditada totalmente por cerca de uma hora, o que ocasionaram grandes filas nos dois sentidos.